Vai Guarani Guarani, de mãos dadas com teu santo vai Guarani, Guarani, no peito uma paixão Na bola o coração de quem é Guarani Guarani, Guarani, no peito uma paixão Na bola o coração de quem é Guarani Guarani, Guarani, Guarani Vai Guarani Prepara o campo e já vou ser cantinho Guarani, Guarani, no peito uma paixão Guarani, Guarani, no peito uma paixão